Florzinha, dá os parabéns pro José. Hoje ele tá fazendo um mês, não, Maria Alice? Vem cá. Vem, pô. Ih, meu amor, bom dia, meu coleção. Vem, Maria Alice. Fala parabéns, José. Parabéns, José. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Ai, meu Deus, ele tá fazendo hoje um mês. Dá beijinho, né? Dá beijinho. Vai, pra você, nessa data, querida. Vamos cantar, nós estamos no quarto. Vamos cantar aqui no quarto. Vai. O que que ouve, o que que ouve, o que que ouve? O pé, o pé, a flor. A flor, o piso. Já falou. Vai, canta. Tá, querida. Cuidado. Cuidado. Tchau, mãozinha, é só o carinho, assim, bem na bajada. Uhul, viva a gente.